Tênis não salva a vida de ninguém O que vai salvar a sua vida é o seu movimento É você adaptar o seu corpo É você ensinar o seu corpo como absorver esse impacto Como que ele tem que se movimentar? Não para diminuir o impacto Porque não tem como você diminuir o impacto O impacto é diminuído a partir do momento que você vai mais devagar Quanto mais rápido for o seu corpo Maior o impacto que você vai gerar Por quê? A aceleração dos dois corpos O impacto da aceleração é o encontro dos dois corpos Só que aí vai depender de como você vai fazer com esse impacto Qual a resposta do seu corpo a esse impacto Esse impacto pode me deslocar para frente Aproveitando o chão no qual o meu pé encosta E o chão me leva para frente Ao invés de me levar para trás Ou ele deforma o meu corpo Vai depender da maneira como eu me movimento Então a consciência para como se movimentar É fundamental para que você possa correr de uma maneira mais eficiente Música 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 Música